o outro de chat em hong kong grupo 12 metros grama tudo pronto para a partida atenção foi dada a partida para hong kong cup dos 21 grupão que a ingestar pelo centro toma a ponta glorius dragão correm segundo primeira passagem do espelho bachói 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 em terceiro lado solinho em quarto mexto e nem quinto panféu de dois paus em sexto lei papal e correm sétimo em oitavo vai correndo berlim tango e nono cora ruxian em pera em décimo do bai de connor depois dessa hora e x iguaçu décimo segundo e última corda de antonio encarnado turbilhão diamond e mexendo número 9 tomou a ponta para cá ingestar correndo em segundo boy show aí balé botou o terceiro love's only correm quarto torcido lá por fora glorius dragão por dentro panfield lei papal e boy show aí balé na entrada reto aposta tomou a ponta sacou cabeça levantada para cá ingestar em segundo número 9 agarradinho correndo em terceiro é o cavalo mexeu e o torcido e o glorius dragão correndo em quarto love's only correm quinto panfield por dentro em sexto em sétimo corre ruxian perro lá por fora depois lei papal e na sequência do baiono berlim tango e x iguaçu e turbilhão diamond e última colocação voltou por dentro ca ingestar linha 2 tomou a ponta para depois show aí balé correndo na segunda colocação mexeu e nem em terceiro love's only na gerada grande correm quarto lá por fora o torcido tenta a quarta colocação glorius dragão e tomou a quarta novos only ficou em quinto em sexto corre o canapê do ruxian perro lá por fora em sétimo panfield por dentro em oitavo lei papal e berlim tango progredindo lá por fora depois vai do baiono e x iguaçu número 4 meia dúzia de turbilhão diamond na ponta ca ingestar ao contornar a curva chegar avança boi show abalé avança o glóris dragão contornar a curva chegar e entra na peda-feira por dentro da segunda e terna ca ingestar avança por fora boi show e balé avança com grande ação ruxian perro ruxian perro tomou a ponta sacou cabeça a pescoço e x iguaçu vem voando e x iguaçu avança por fora e vendendo com love's only you love's only you e x iguaçu vão brigar pela primeira colocação ruxian perro tem a ponta avança e x iguaçu avança a linha dois love's only you os três vão brigar love's only you sacou a cabeça e x iguaçu corre em segundo na ponta love's only you cruça uma faixa no love's only you e x iguaçu ruxian perro do baiono atropelando por fora o jantar o beijo e x iguaçu 5 anos de idade levando rong kong cup 2021 segundo x iguaçu roxian perro do bai он do correndo muito aqui para fora um ruxian perro vem love's only you japonês a cinco anos de idade levando Hong Kong Cup 2021, segundo, Ishigua Azul, Ruchampera por dentro, terceiro, Dubai Honor, número 2, atropelando para seu quarto, Rabilhão Diamond, quinto, passa, Lepapari, Belentango, muito rápido, se lou, mocha, aí, com esqueça de vantagem, levou a japonesa, Loves Only You, quadro, Ishigua Azul, em segundo, Ruchampera por dentro, terceiro, Dubai Honor, quarto, vamos ver se agora mais lentamente, número 62, Rabilhão Diamond, uma briga por fora, Lepapari, 11, Berlim, Tango, por dentro, três, Glórias,